Bom, gente, agora chegou a vez da nossa coluna social aqui no nosso Ver Mais. E o primeiro a aparecer na nossa coluna social de hoje é o Antônio. Ele que é filhinha da jornalista Ana Paula Rússio, que completou um aninho ontem. Aninha, parabéns pelo filhinho mais do que lindo, maravilhoso, né? E que essa data se repita por muitos e muitos anos, sempre te trazendo essas alegrias. Ô, coisa linda, né?